Bom dia! Ah, beleza! Orar é estar diante de Deus, certo de que Ele nos vê e nos ouve. A consciência da presença de Deus é poderosa e nos leva a falar com Ele. Assim, orou H. no desespero. Quando falamos com Deus, podemos pedir. Nossas experiências com o verbo pedir variam muito e dependem de como nos encontramos ou como nos sentimos. Podemos pedir por nós mesmos, podemos pedir por outras pessoas. Assim oraram Abraão pelos moradores de Sodoma e Paulo por sua própria dor. Em nossas falas a Deus, podemos lamentar a nossa condição, reclamar do nosso país, confessar os nossos pecados, chorar os desvios de nossa elite e nossa gente. Assim orou em lágrimas o profeta Daniel. Quando oramos a Deus, podemos cantar louvores de gratidão, porque chegamos onde queríamos. Contemplamos nas mãos algo com o que sonhávamos, seja uma viagem, um bem ou a liberdade. Assim orou Davi nos seus cânticos. Em nossas conversas com Deus, podemos nos oferecer a Ele para ser as mãos dEle para alimentar o faminto e acolher o desprezado, a voz dEle para anunciar o seu amor ou defender os que foram feitos escravos contra a vontade do Criador. Assim oraram Isaías no Templo de Jerusalém e o Anônimo Samaritano na estrada para Jericó. Quando estamos diante de Deus, podemos simplesmente ficar diante Dele, deixando que Sua presença nos aqueça, nos complete, sem nada pedirmos, sem nada lamentarmos, sem nada agradecermos. Talvez essa nossa oração tenha palavras, talvez se ajoelhe, talvez cantarole, talvez seja silêncio puro. Assim orava também Jesus quando se afastava da multidão para exercitar a Sua comunhão com o Pai. Eu sou Israel Belo de Azevedo e aqui do Tanque de Siloé lhe mando o meu bom dia!